Olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Este é o Espanha na Real. Meu nome é Amanda, vivo em Valência, Espanha, junto com meu marido, minha filha e o nosso cachorrinho Thor. Dá oi Thor! Queridos, o objetivo do nosso canal é compartilhar com vocês um pouco da nossa rotina aqui na Espanha. De como é viver fora do país, começar uma nova vida, os processos que tivemos que enfrentar com documentação, aluguel, abrir conta em banco, escola. Mas também não só essa parte burocrática, né? Queremos também compartilhar um pouco das nossas viagens, falar um pouco sobre a cultura, sobre os passeios, sobre curiosidades. Enfim, sobre várias coisas bem legais. E o principal de tudo é também dar uma palavra de encorajamento pra você sobre o que nos move estar aqui hoje fazendo esse vídeo. Então é isso. Se você gostou do nosso primeiro vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com todo mundo. Até a próxima. Um beijo, tchau e fique aí com umas imagens da linda cidade de Valência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.